Salve galera do YouTube, beleza? Como vamos e como vamos? Ai, esqueço, toda vez eu esqueço! Salve galera do YouTube, beleza? Como vamos e... Gente, eu não sei fazer essa intro, meu Deus! Bom galera, hoje eu peguei o celular do Geek aqui sem ele ver, porque eu acho que a gente deveria falar sobre um assunto mega importante. Ele tem vários consoles, um mais novo do que o outro, assim como vocês já sabem aqui no canal. E essa semana ele tá tão, assim, tão apaixonado pelo Playstation 2 que eu tô impressionada. E eu resolvi gravar aqui hoje pra vocês pra que a gente possa falar um pouquinho desse, do Playstation 2. E na verdade eu tô ouvindo que ele tá jogando, então acho que esse agora é o momento certo pra gente pegar ele no flagra. Vamos lá! Galera, então vamos lá. Tô ouvindo que ele tá jogando aqui. E peguei ele no flagra! Galera, como vocês sabem... Eu até bati! Opa! Eu até bati! O que que você tá fazendo? Eu tô gravando um vídeo porque eu quero mostrar pra galera aqui do YouTube esses itens de decoração aqui na minha sala. Porque realmente jogar ele não tá jogando. Então eu vou apresentar pra vocês junto com o meu baleiro do Mickey e vários outros itens de decoração. Eu quero mostrar uns mais tecnológicos. Então essa caixa preta aqui, ela tem um símbolo bem conhecido, tá? É um design da Xbox feito pra sua sala, tá? A última geração aqui pra enfeitar a sua sala. Próximo, a gente vem pra esse aqui. Realmente ele tem uma cor já mais interessante. Isso aqui, tecnicamente, até que esse daqui ele tá jogando mais ultimamente, né? Mas eu tô jogando, eu jogo tudo. Aham. E esse aqui é o item de decoração mais caro da minha sala. Isso aí é um peso de papel mesmo, isso aí é uma portaria. Exatamente, galera. Então eu tô só mostrando, fazendo esse vídeo aqui, porque ele, essa semana, tem só jogado esse outro peso de papel. Não, não, não. Isso aqui não pode falar, não dá pra falar. Isso aqui é o melhor console que já foi inventado. Gente, olha isso como tá a minha sala aqui, porque ele tá... Não, gente, gente, olha aquilo aqui, gente. Isso aqui tá decorado, gente. Olha a decoração, isso aqui, olha a decoração. Ficou bonito, é rústico, é uma decoração rústica. Isso aqui, com o tempo, todos esses jogos vão valer uma grana. Então, deixa aí, deixa aí. Será que vai valer uma grana mesmo? Eu vou mostrar a minha coleção, né? Já que você já tomou a frente do meu vídeo do Playstation 2 que eu ia fazer pro canal, né? Então já mora, vamos ter que mostrar, vamos mostrar os jogos todos aqui. Então tá. Mas eu tô jogando tudo, não sei, é que, gente... Não, eles só... Já jogaram isso aqui, já não jogaram? Isso aqui, isso aqui, isso é maravilhoso. Espero que não tenha direitos autorais, eu deixei um pouco mais baixo, mas eu tô usando um adaptadorzinho HDMI pra jogar. Claro que a imagem, né, eu até acho que tá bom, né? Eu acho que tá rolando bonito. E quer ver, eu vou ver a argumentação, porque só que vocês ouvem que música aqui é rapidão, ó. É a Get Low, gente, é a Get Low. Um clássico. Um clássico, um clássico, hoje não tem mais, não tem mais. Um clássico. Então vamos lá pra sua coleção, então, pra mostrar pra galera do YouTube. Não, mas primeiro eu vou me defender e falar assim, olha só, gente. O Xbox eu não ligo faz... Bastante tempo. Dois meses. Dois meses eu não ligo o Xbox, mas é verdade. Eu tava jogando Hi-Fi Rush, joguei um pouco do Forza Horizon 5, né? Joguei um pouco, mas também joguei no computador, no computador também, né? Verdade, ainda tem aquele, aquele, esse, né, esse dispositivo aqui que... Não, mas esse computador é muito bom, eu uso pra editar os vídeos. Verdade, tá bom. Isso eu vou, isso eu vou falar que é verdade. E aí eu tava jogando Forza Horizon, aí depois o PlayStation 5 eu joguei... Qual que foi o último jogo do PlayStation 5 que eu joguei? Rapaz. Lies of Pi. Lies of Pi foi magnífico, foi assim, nossa, foi maravilhoso. Foi esse o último? Eu acho que foi o último. Não, não, Cyberpunk 2077. Eu cheguei até a fazer um videozinho no Instagram, postando lá. Se você não me segue no Instagram, já me segue, já vamos fazer o jabá já. Verdade, gente. Do Cyberpunk, que eu peguei a versão completa dele, que tem uma versão que vem na DLC, eu terminei o modo história normal, só que aí eu fiz uma decisão errada lá e por algum motivo eu vou perder o troféu da platina, vou ter que jogar tudo de novo, eu fiquei com preguiça, mas Cyberpunk foi o último que eu joguei, gente. Mas o PlayStation eu ligo todo dia, vai, quase todo dia pra jogar o Gran Turismo. Ah, é verdade, o Gran Turismo é verdade. E o que o último jogo que eu joguei agora foi o Link's Awakening, o Zelda. É verdade. Link's Awakening no Nintendo Switch. Verdade. Então vamos mostrar minha coleção aqui pro pessoal. Então vamos lá. Acho que aqui no chão fica melhor pro cameraman pegar a minha pequena coleção, vou mostrar rapidinho pra vocês. Este aqui, tá legal a imagem, cameraman? Porque hoje não sou eu que tô gravando, como vocês viram. Até o canal, o homem é o seguinte, gente. O que é da mulher é dela e o que é dele é dela. Então, Need for Speed and the Brom, vocês já tão vendo aí rolando da hora, né? Já tá bom demais. Bom demais. Depois a cameraman vai soltar uns vídeos sobre esse jogo. Esse jogo é bom demais. The Getaway é um jogo que eu não joguei, mas eu tinha um amigo chamado Rodrigo que ele tinha. Não sei se ele me assiste aí, mas ele tinha, eu acho, nos jogos dele. Aí eu acabei pegando pra jogar. Guitar Hero 3, muito bom, muito bom, muito bom. Mas todos os jogos eu comprei na feira do Rolo aqui nos Estados Unidos, que é um free market. Hoje até fiz vídeo, depois eu vou deixar o card aqui em cima se vocês quiserem assistir. Guitar Hero 2. Esse Final Fantasy eu comprei, que é um Collector's Edition, ele vem no Steelbox. O problema desse aqui, gente, eu devo ter pagado o quê? Acho que 7 dólares, sei lá. Nem me lembro. O problema é que não vem um disco bônus, tá faltando aqui. Mas eu vou comprar no e-bay e comprar na minha coleção. Seja feliz. Será que ele vai comprar? Eu vou comprar sim, eu vou comprar sim. É que tem que pedir autorização pra o governo, você sabe. Você sabe melhor que todo mundo aqui, quem é que paga as contas. Então tem o Ace Combat 5, também legalzinho, bacana, né? Se olhar assim, parece até que tá bacana. Tony Hawk 3. Esse aqui é engraçado, gente, vou mostrar rapidão. Esse aqui eu quebrei a capa, vou ter que dar uma arrumada. Olha o quão riscado tá essa mídia. Olha o quão riscado tá essa mídia. Não sei se vai dar pra ver, gente. Gente, eu paguei nesse aqui, foi 2 dólares. Acho que foi 2 ou 5 dólares porque tava arriscado assim, mas o cara falou que funcionava. E acredite se quiser que funciona. Eu tenho 2 Gran Turismo 3. Porque esse aqui é o que vinha no bundle do Playstation 2, antigamente. Só que eu fui enganado. Fui tapeado, né? Porque esse aqui é a versão do Gran Turismo. Você vê a mídia. O 97102 é um código que tem aqui do lado. E aqui o código que vem do lado, por ser do bundle, tem que ser diferente. Aqui ele tá até escrito em algum lugar aqui que ele não está pra venda. Nota for sale. Só que quando você abre, o código que tá é do outro. Então, esse aqui eu vou... Mas quem que liga pra código? Eu ligo! Quem liga? Eu ligo! Eu ligo! GTA San Andreas. Muito bom, mas eu também... Você já jogou esse jogo? Não. Não joguei. Não joguei. Eu queria jogar o meu amigo Alan. Que eu tenho certeza que não tá assistindo o meu vídeo, mas se tivesse, ia ser legal. Esse aqui faz parte de um bundle também. Part of 7. Esse é o meu próximo. Eu terminei esse. Quando foi? Antes ontem. Ontem. Acho que eu terminei. E aí eu vou começar esse aqui, mas eu gosto muito de E4 Speed Underground. Burnout número 1, né? O Midnight Club número 1 também, que... Tô doido pra pegar o 3W Remix. Todo mundo jogou. Ita Hero 1. Tem aqui o Simpsons Road Range, que é tipo um Crazy Taxi do Simpsons. Eu acho que eu já fiz vídeo no canal falando dele. E o melhor, o Gran Turismo, na minha opinião, é um dos melhores de todos. O Gran Turismo 4. Aqui com 650 carros. E hoje a gente tem 10 carros e 50 são DLC. Mas basicamente é isso o meu Playstation 2. O Playstation 2 é tipo, cara... É show. Ah, eu acho que eu já mostrei aqui no canal, mas deixa eu ver se eu acho aqui pra vocês. O meu controle azul, que eu acho maravilhoso. O Playstation 2. E esse controle aqui, cameraman, foca aqui. Olha esse controle, eu acho a coisa mais linda de todas. Eu lindei tudo, todo. Quem lhe pôr fui eu. Quem lhe pôr fui eu. Tudo, olha que controle mais bonito, gente. Eu sou super cuidadosa com as minhas coisas. Ah, muito cuidadosa. Sim, sim. Então esse aqui. Espera um pouco, deixa eu focar. Então foca aí, ó. Muito bonita. A cor desse controle é muito bonita. E como vocês podem ver, cameraman, já que você já tá fazendo toda, né? Toda parada, já mostra, né? Mostra tudo como é que tá. Essa belezinha. Essa belezinha. Com uma cuidado aqui. Essa belezinha do meu Playstation 2. Essa belezinha veio do Brasil. Olha só, isso aqui veio do Brasil. Bem bonitinho, olha só. Que lindo. Tá bem organizado. Você vê que tá bem conservado. Eu preciso abrir pra trocar uma bateriazinha. Que é a bateriazinha da energia. E também que os meus controles não vibram, infelizmente, né? Aqui o adaptador. Eu acho que eu já fiz vídeo. Eu não quero mexer, não, gente. Porque eu tenho medo de dar um mau contato. Mas esse aqui é o adaptador. Que eu comprei na Amazon. Que é dessa marca aqui, ó. Vou mostrar pra vocês essa caixinha. Level Hike. Serve pra Playstation 2 e Playstation 1. O meu Playstation 1 tá lá no Brasil. Infelizmente, ele tá no Brasil. Eu ainda não trouxe. Mas tá funcionando legal aqui. E é isso, gente. Então, é por isso que eu só tenho jogado o Playstation 2. Eu até queria fazer um vídeo de Playstation 2. Já estamos fazendo, né? Um vídeo de Playstation 2, né? O pessoal manda aqui no canal, né? Hoje eu não tava nem animado pra fazer vídeo, mas... Já que estamos aqui, vamos fazer? Mas, é... Porque, gente, a geração atual, vocês já sabem. Eu já fiz um vídeo chorando pra vocês aqui. Mas o Playstation 2 é um clássico, gente. Eu já contei a história pra ela. Boas memórias. Boas memórias. O Playstation 2, pra mim, tem um significado tão grande. Nos anos 2000, quando saiu, eu só via em revista. Que minha esposa, ela não tem essa ideia. Ela não conheceu isso. Mas o Playstation 2, quando saiu lá nos anos 2000, eu tinha 11 anos, eu só via em revista. Eu só via em revista. E, tipo, não tinha vídeo. Não tinha YouTube, como a gente tem hoje pra ver, né? Graficamente, quando um jogo vai sair. Como o pessoal tá no hype do GTA, por exemplo. GTA 6. Você vai no YouTube, clica lá e tá tudo bem. Você consegue assistir. Mas, na minha época, era revista. Você tinha que assistir nas revistas. E eu lembro do Playstation 2, assim, como... Era um negócio muito caro. Era coisa de R$1.500, já falei isso pra ela. Mas, pra quem não viveu essa época, Playstation 2 era coisa de R$1.500 nos anos 2000. E eu nem sei quanto que era o salário lá nos anos 2000. Mas eu chuto que era uns R$200, R$150 aí. Então, era muita grana. E eu queria muito que meu pai me desse. E... Era caro? Não tinha como. E eu fui ter um Playstation 2 em 2004. Porque foi um presente de aniversário. Dividido entre meu pai. Muito obrigado. Tamo junto. E o meu tio também. Minha tia. Também tamo junto. Aqui é o meu coraçãozinho. Que eles racharam a oportunidade de ter um Playstation 2 em 2004. Dia 11 de junho de 2004. Hoje é dia 7. Olha o meu sol. Pra fazer 20 anos. Meu Deus. 20 anos atrás. Só que, infelizmente, o tempo passou. Eu queria adolescente, né? Aquela coisa. Andar de skate. E conhecer coisas da vida. E meu pai me convenceu a me dar... A dar o meu Playstation 2 pra um amigo dele. E aí... Porque o amigo dele era uma pessoa muito humilde. Tinha criança. E aí eu dei o meu Playstation 2 pra ele. E uma semana depois. Ele vendeu! E aí eu comprei esse aqui. Foi um amigo meu que trabalhava comigo. O nome dele é Felipe também. Nossa, quantos nomes hoje no vídeo. Não, é verdade. Hoje eu quero ver todas essas pessoas comentando. Deixando o like, exatamente. Eu comprei o Felipe. Eu trabalhava com ele. Ele me vendeu esse Playstation 2 aqui. Muito bom. E até hoje funciona muito bem. Tá zero. É meu xodó. Como vocês podem ver. Eu amo esse Playstation 2. Mas essa história é mais ou menos minha história do Playstation 2. E por isso que eu gosto tanto de Playstation 2. Agora eu vou tomar o controle aqui. E agora eu quero que você fale o que você acha do Playstation Direct. Tava com a câmera pra mim, né? Tava todo... O que você acha do Playstation 2, né? Eu acho muito legal porque... Eu super joguei na minha época também. O Playstation 1. Desses jogos que você tem... Na verdade, a maioria desses jogos que você tem é todo tipo de carro. Ou tem carro em alguma coisa. Tirando alguns outros, assim. Mas esse aqui é muito divertido. A gente tem um vídeo desse no canal? Eu acho que eu tenho um vídeo... Eu acho que eu tenho um de gameplay, sim. Eu não me lembro. Eu sei que esse jogo eu joguei. Esse eu posso falar que eu joguei, que é verdade. Ele é muito divertido porque ele parece o Crazy Taxi. E... Ele parece não, né? Ele é uma imitação, né? É o Crazy Taxi. É o Crazy Taxi. E é muito legal porque você tem os Simpsons. Então é tipo assim... É diversão pura. Vale a pena. Vale a pena ter esse aqui. É muito legal, não. Essa é a minha coleção. Essa é a minha coleção. Ah, a sua coleção. Não tem que fazer um gameplay você jogando esse jogo, né? Acho que vai ser interessante. Bom, mas e aí? A gente pode encerrar o vídeo? Pode. Com certeza, galera. Então deixa eu encerrar o vídeo. Então, nem sei se tá pegando a gente... Tinha que ativar aqui. Mas vai ser no modo... Hoje vai ser no modo assim mesmo. Hoje é orgânico. Hoje é super orgânico. Não é amador, é orgânico. É, palavras novas. Essa é a geração nova, galera. Eu não entendo essa geração nova. Eu sou... Quanto mais orgânico. Eu sou velho, eu sou velho. Bom, galera. É isso o vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu queria fazer um vídeo de Playstation 2, então acabou calhando, né? Acabou aqui. Mas acho que todo mundo vai concordar comigo que Playstation 2 é um dos melhores consoles, se não o melhor console de toda a geração. Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aquele like maroto e esperto. E se inscreva no canal. Valeu, tamo junto e... Fomos! Fomos!